Costumas ter dor de dente? Será que deves te preocupar? O que está por detrás de uma dor de dente? É comum as pessoas ignorarem a dor de dente quando ela é suportável ou passa logo. E é aí onde está o problema, pois a sua presença pode significar a existência de uma cara evolução e esta dor pode piorar. Geralmente no início o dente dói ao ingerir água fria, mas é uma dor suportável e de curta duração e é por isso muitas vezes ignorada. Com o tempo o dente passa a doer também ao ingerir água quente e depois de forma espontânea, ou seja, mesmo sem beber água fria ou quente, o dente dói. E nestes casos é uma dor intensa e pode durar horas e horas. E quando ela dói à noite? Já tive vários casos de pacientes que vieram à consulta e disseram Doutora, não dormi a noite toda, estou cheia de dores. É por isso que eu sempre recomendo a todos os meus pacientes ao primeiro sinal de dor, venha imediatamente à consulta. Mas claro, não se esquecendo do que é realmente recomendado que são as consultas regulares de 6 em 6 meses. Obrigada por ver este vídeo, espero que tenha gostado. Olá, meu nome é Anastácia Bia e a minha missão é trazer um atendimento personalizado e de alta qualidade para que os nossos pacientes possam ter um sorriso saudável e confiado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti